e fala aí galera mais um vídeo nesse vídeo mostrar vocês aqui como você colocar o cabo de internet na pontinha o plug rj45 coisa muito simples e que pode ser de grande utilidade para você você vai precisar ter um alicate né de grimpa terminais esse daqui grimpa rj11 que é o cabinho de telefone e rj45 é cabo de internet você vai dar uma descascada aqui né ele tem uma laminazinha na própria lateral aqui você vai dar só um riscozinho aqui na capa do cabo com risco aqui você vai puxar e a capinha aqui solta soltou a capinha você vai perceber que ele vem com quatro pares né em verde né com verde mais forte e um verde com a listra branca em volta aí vai vir um marrom desse mesmo maneira um laranja e um azul todos eles vem com a listrazinha né então vem um azul com o azul branco que a gente chama né laranja com laranja branco marrom com marrom branco e o verde com o verde e branco você vai destrançar todos eles e quando você tá fazendo uma ponta para um cabo de internet tem dois padrões o padrões o padrão a padrão a padrão b eu aqui vou fazer o padrão a que é o que todo mundo usa por aqui beleza então vamos lá no padrão a como é que você vai fazer o verde branco o verde aí vem lá o laranja branco você vai colocar agora o azul azul branco laranja o marrom branco e o marrom pegou aí eu vou colocar aí a tabelinha aí com as cores no vídeo aí para vocês é pega aí se você não pegou aqui ó tanto do padrão a do padrão b feito isso você vai cortar aqui vai deixar mais ou menos só um dedinho aqui né que é o tamanho certo que a gente precisa deixar aqui porque porque você precisa passar os fios aqui dentro ele vai entrar aqui nessa lâmina e aqui dentro não sei se vou conseguir mostrar a aqui para vocês tem um uma guilhotina zinha que esse fio vai passar por esse eixo zinho aqui e esse dente aqui né vai descer e esmagar o fio lá dentro e vai fazer a conexão e você colocou aqui vai com o plug virado para cima tá pessoal essa sequência aqui ó entra com o plug virado para cima ajeitou aqui ajeitada vai passar aqui e colocou veja que o tanto que eu deixei a capinha vai ficar presa aqui para quando pegar o alicate quebrar o alicate que ele tem aqui vai prensar ele aqui dentro e vai segurar a capinha e o fio vai ficar muito mais resistente colocou você vai pegar o seu alicate aqui vai colocar aqui e vai apertar todo até ele soltar apertou o cabo e você vai perceber que tá totalmente preso então é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo aí de se inscrever no canal para dar aquela força curta comente compartilhe fique todos com deus um forte abraço e até o próximo vídeo